O crescimento econômico do país caminha de mãos dadas com a sustentabilidade e as responsabilidades social e ambiental. A economia de impacto é mais uma ação inovadora que pretende posicionar o Brasil entre os líderes nos processos de descarbonização e sustentabilidade. Comprometidos com a neo-industrialização e com o novo modelo de negócio, baseados na sustentabilidade, na geração de empregos e no fomento à inovação, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Governo Federal instituíram a Estratégia Nacional de Economia de Impacto, que busca o equilíbrio entre os resultados financeiros e as soluções para os problemas sociais e ambientais. A estratégia faz parte da nova indústria Brasil e já traz resultados. O Brasil já conta com mais de mil negócios de impacto, que mobilizaram mais de 18 bilhões de reais em investimentos. Como evolução da Inimpacto, é criado o Sistema Nacional de Economia de Impacto, uma articulação entre a União, os Estados e os Municípios, com o objetivo de promover um ambiente favorável a negócios e investimentos de impacto positivo. Nós desejamos unir os dois grandes desafios do nosso tempo, diminuir pobreza e cuidar do meio ambiente. Potencializando o desenvolvimento socioeconômico local e nacional e dinamizando o ecossistema de impacto no país. O Simpacto promove um alinhamento entre as políticas estaduais e municipais com as diretrizes estabelecidas pela Estratégia Nacional. A nossa expectativa é que, com a instalação do Sistema Nacional de Impacto, a gente tenha um aumento de oito vezes ao longo de dez anos nos negócios de impacto, movimentando algo em torno de 180 bilhões de reais. serão negócios que vão gerar renda, vão gerar receita e vão resolver problemas sociais e ambientais. São negócios de impacto. Estados e municípios que possuam legislação vigente específica sobre o tema, coletivos atuantes na área e comitês de economia de impacto locais estabelecidos podem fazer parte do Simpacto. Todos juntos para transformar o Brasil numa potência em economia verde, gerando negócios e investimentos de impacto cada vez mais competitivos, atraentes e responsáveis. O Simpacto é transformação, é inovação social, é a nova indústria Brasil. É o Emidic, trabalhando para a neo-industrialização aliada ao desenvolvimento sustentável. Apoio de 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 A